Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora as principais informações na primeira edição do Boletim TV Universo. Fábrica de bebidas pega fogo em São Gonçalo. Mega Sena acumulada paga 120 milhões de reais no sorteio de hoje. Hoje é terça-feira, 2 de julho de 2024. Está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal o São Gonçalo e Radiomania. Incêndio de grandes proporções em fábrica de bebidas localizada em São Gonçalo assustou moradores da região. A fábrica da empresa de bebidas Guaramor pegou fogo durante o fim da noite de ontem. Ela fica localizada no bairro Camarão, em São Gonçalo. As chamas se alastraram rapidamente. Dois veículos que transportavam mercadorias, dois frigoríficos e diversas caixas de papelão foram totalmente destruídos. A estrutura do galpão foi afetada com danos no telhado. Ninguém ficou ferido. O restaurante Cidadão, no centro de Niterói, passa por reformas e não abriu para o público nesta terça-feira. Muitos usuários foram pegos de surpresa com o fechamento momentâneo. O funcionamento será retomado na quarta-feira. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, responsável pela gestão, reforça que a população tenha à disposição o restaurante popular Carolina Maria de Jesus, no Fonseca. O restaurante popular oferece refeições com cardápio variado, preparado por nutricionistas a preços simbólicos de R$ 2,00 no almoço e R$ 0,50 no café da manhã. A Prefeitura de Niterói realiza colônia de férias gratuitas para crianças de 6 a 17 anos. As inscrições devem ser feitas através de formulários que estão disponibilizadas no site da Prefeitura. As atividades serão divididas por faixa etária e vão acontecer no Maquinho e nas plataformas comunitárias dos bairros da Ingenhota e do Juraduí. O Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa na Boa Viagem terá 120 vagas divididas por faixa etária e as atividades acontecerão em duas semanas separadas por grupos de idades distintas. A seleção será realizada por ordem de inscrição e leva em conta a análise socioeconômica descrita. O evento será dividido em duas semanas, sendo a primeira de 8 a 12 de julho para crianças de 6 a 12 anos e a segunda semana de 15 a 19 de julho será destinada para os adolescentes de 13 a 17 anos. O Maquinho fica na rua Nair Margem Pereira Sem Número em Boa Viagem no Morro do Palácio. Já as atividades nas plataformas digitais vão contemplar 160 crianças. O objetivo é proporcionar momentos divertidos com brincadeiras variadas e atividades recreativas. As atividades serão realizadas pelas Secretarias Municipais de Governo e de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mega Sena está acumulada e sorteia nesta terça-feira. Prêmio estimado em R$ 120 milhões. Jogo simples com seis números custa R$ 5. As apostas podem ser feitas até às sete da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O sorteio será transmitido pelos canais da Caixa Econômica pelo YouTube e Facebook. E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Em nossa programação você já está acompanhando o Repórter Universo, que de hora em hora te deixa muito bem informado. Eu volto logo mais à noite para atualizar as principais informações do Rio e do Grande Rio na segunda edição do Boletim TV Universo. Tenham todos uma boa tarde.